Fala Sagitário, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve e já ativa também as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vianos, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário. Pegue aquilo que ressoar, se não ressoar nada já sabe, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Lembrando que é uma leitura geral e atemporal, então pode ser que algumas informações estejam acontecendo, irão acontecer, ok? Ou já aconteceu na tua energia, então assim, tente não, quer dizer, tente não, não force nenhuma vibração aqui para o teu momento, ok? Gente, essa leitura é uma leitura semanal, tá? Não vai ser uma leitura ainda para o mês de janeiro, porque sempre chega, quando sempre chega no finalzinho do mês, eu gravo para janeiro, tá? Mas aí na semana que vem eu já vou gravar para janeiro. Então nessa semana são leituras normais semanais, ok? Vou abrir a leitura de vocês com o oráculo dos arcanjos. Vamos lá, Sagitário, vocês gostaram do meu cabelo? Deixa aqui nos comentários, se vocês gostaram do meu cabelo. Eu estou sempre mudando, tem que começar 2022 diferente, né? Eu vou começar com a cor roxa. Vamos lá. Sagitário, oráculo dos arcanjos, uma mensagem, por favor. Arcângel São Dalfon. Então, gentileza, seja muito gentil consigo mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Olha, essa carta que ela virou, literalmente ela virou e eu desvirei, enfim, apareceu de novo. Arcângel Ariel, coragem, seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Aqui, Sagitário, obviamente a gente está falando de um momento delicado, tá? Tem alguma situação aí que vai mexer bastante com o teu emocional, vai te exigir coragem para bater de frente com os seus medos, para tomar decisões, para liderar alguma coisa, tá? Necessariamente não é algo negativo que chega para você, mas vai exigir de você coragem. Vai exigir de você, de você, tá? Carinho com a tua história, com o teu processo, com tudo na tua vida, tá? Então, assim, momentos desafiadores aqui que eu sinto para Sagitário, tá bom? Ó, escrita criativa. Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou um livro. Arcângel Gabriel. Então, assim, se vocês quiserem escrever também alguma coisa, ou nesse processo, né, de muita emoção, com alguma situação específica que a gente vai ver aqui, se vocês quiserem botar num diário, escrever, qualquer coisa, pintar, não sei, e expressar de alguma forma para não potencializar nesta situação e também ter sintomas psicossomáticos aqui, né, que a gente também fala muito disso, aqui tá falando muito disso, pode ir para fora, expressa de alguma forma, certo? Gente, eu vou abrir a leitura de vocês com um tarot novo que eu ganhei da Bárbara Walker. Eu ganhei, nossa, eu tô muito feliz com esse deck, porque é um deck super antigo, né, um clássico. E, nossa, eu tô muito feliz, sem nem o que falar. Vamos ver. Vamos ver aqui mais três energias. Depois eu vou abrir com os videntes da luz e o tarot da bruxa moderna. Não acho. Eu acho que eu não vou abrir com os videntes da luz, não. Quer dizer, eu vou abrir com os videntes da luz, mas eu vou clarificar com... Enfim, vamos ver aqui. Vou ver, vou ver, vou ver. Porque nem eu não utilizo esses aqui mesmo, seus colheres são esses. Vamos lá, para Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, no segundo Sagitário. Fulbronec, 4 de Paus, tá? Aqui tá falando de sucesso, porque aqui ele fica sucesso, né? 5 de Copas, o Sol, a Roda da Fortuna. Pode ser que tenha alguma situação que envolve trabalho, estrutura, família, alguma coisa aí que, assim, pode te decepcionar, porque a gente tem um 5 de Copas aqui, mas é como se, assim, vocês precisassem olhar diferente para alguma situação, por mais que haja uma certa decepção, mas entender que vocês estão no caminho certo. Tá? Então, assim, a gente pode... Aqui a gente tem a Roda da Fortuna, 10 de Pentáculos e a Imperatriz. Então, aqui, a gente pode estar falando de situações de proteção que envolvem família, né? Então, assim, por exemplo, tem alguma coisa que vocês não queriam fazer diante de alguma situação, mas vocês foram obrigados a fazer por questões do universo. Ah, eu não queria ter entrado na justiça contra o meu ex, a minha ex. Tá dando um exemplo, tá, gente? Mas não teve como, porque a pessoa também não colaborou e eu tenho que fazer isso por mim. Então, aqui tá falando disso. Tá? Pra outra, são decepções que envolvem família, trabalho, e que vocês vão ter que ter realmente essa coragem pra entender que vocês estão saindo, não saindo prejudicados em si, mas é como se essa situação estivesse te desgastando tanto que você precisa procurar ou uma nova visão da situação e não dar tanta importância ou buscar um novo caminho, certo? Vamos lá, Sagitário. Nossa, calma. Sagitário, por favor. Duas energias. Obrigada. Ô, Mago. Daqui a gente tem energia de Virgem. Adoro. Um mundo, dois arcanos maiores, vocês estão manifestando uma finalização de um ciclo e um início de outro, obviamente. Existe algum movimento? É que me fala muito de... de ligação com o espiritual mesmo, tá? Então, se vocês trabalham com espiritualidade ou praticam rituais, sei lá, qualquer coisa relacionada à espiritualidade na energia de vocês, vocês estão manifestando algo muito positivo aqui. E, obviamente, como fala em outras leituras, a gente não pode caracterizar, né, colocar assim, porque é Sagitário, então ele é traidor. A gente não pode generalizar o signo referente ao caráter da pessoa. Então, aqui, eu estou me conectando com um Sagitário positivo, que está manifestando um novo início. E muito em breve. Aqui, falo que no máximo três meses, muitas coisas acontecem. Três meses. E eu não estou falando de um Sagitário pessimista, um Sagitário que fez a vida inteira besteira e agora acho que o universo tem que... Não. Agora você tem que plantar o... Você tem que colher o que você plantou, tá? Então, assim, pegue dentro da tua energia o que ressoar. Mas aqui eu estou me conectando com um Sagitário italiano, com uma Sagitário italiana que está manifestando um próprio início aqui. E para muitos, pode ter um início que envolve trabalho, um trabalho com as mãos aqui, com espiritualidade. Para outros, são vocês manifestando, materializando aquilo que vocês sempre quiseram. Mas o universo, junto com o Sandalfon e o Arcanjo Ariel, falam de uma coragem que vocês precisam ter diante ainda de alguma situação. Mais uma, por favor. E a gente vai abrir com os outros decks. Aqui a gente tem o Príncipe, que no caso é o Pagem, The Copas. Para muitos, existe uma manifestação, um novo ciclo na área romântica. Tá? Ou seja, uma nova pessoa, uma nova situação, ou uma melhora numa relação. Mas para outros aqui, gente, são vocês manifestando alguma coisa na vida material de vocês. Um novo projeto, alguma coisa que envolva outras pessoas. Eu não sei. três de Pentácolos, o carro. E o cinco de Paus. Pois é, a temperança. Obviamente, obviamente, a gente está falando também de uma situação que envolve grupos de pessoas. Então, o que acontece? Vocês estão batendo de frente, está lutando aí, batendo de frente, querendo tomar decisões aqui, querendo ir para um caminho de ascensão profissional, da vida de vocês. Mas existe aqui alguma coisa, em passe, não é? Eu estou pensando aqui, em passe, está vendo? Que trava, que para vocês aí. Então, pode ser um trabalho, uma família. Só que aqui pede para vocês realmente terem essa coragem, serem gentis com vocês e finalizar alguma coisa. Nossa, aí o Arcan da Morte. Mas esse, ó, e o quatro de Paus, de Pentáculos. Mas tem alguma situação de apego, tem alguma coisa que você quer dar, sabe aquela coisa assim, ah, vou dar esperança, vou dar tempo para essa pessoa, ou vou me reconciliar com essa pessoa, eu não sei. Ou para esse grupo, eles vão entender a minha história, mas aqui está falando o seguinte, não espere, momento de você não esperar, tá? Ih, gente, eu falei três, três Pentáculos, são dois Pentáculos. Tá? Não espere, por quê? Porque essa situação, realmente, além de fazer perder tempo, né, você está equilibrando duas coisas ao mesmo tempo aqui, você deixa de tomar decisões ou deixa de agir na própria vida porque você está nessa coisa assim, ah, mas se fulano achar, o que eu vou fazer? Sabe essa coisa? É isso, é isso. Você está meio que preso, preso a essa situação, tá? Vamos ver, o que mais? Então, a gente tirou as energias principais com o Tarot, tá? Vou tirar com o Tarot novamente, mas vamos ver aqui com os videntes da luz o que o Tarot tem a dizer para Sagitário. Agora, quando tem só o Lua, Vênus Ascendente Júpiter, segundo o Sagitário, o que está acontecendo aí? Vamos ver o lado luz e o lado sombra, tá? Lado luz e lado sombra. Agora, as mentiragens vão ser assim, lado luz e lado sombra. Depois, eu vim falar, ah, tá tudo negativo. Ai, vocês são muito, algumas, algumas pessoas, paciência, vamos lá. Sagitário, para quem tem só o Lua, Vênus Ascendente e Júpiter, lado luz, dessa situação, a gente já tem a Imperatriz no fundo do deck, a Temperança de novo e a Estrela. Então, aqui, vocês esperaram muito por alguma coisa, realmente, a gestação, né? Vocês esperaram muito por algo, para muitos pode ter a ver com filhos aqui, né? A descoberta aqui de um filho, alguma coisa, é, e agora vocês vão receber, vocês vão ter nas mãos de vocês a possibilidade de continuar manifestando algo que vocês estão esperando, né? Da continuidade ou de manifestar uma nova realidade, tá? Vamos lá. Sagitário, lado luz, por favor, dessa situação, ou das situações, seis de copas, Otinho, fica balançando, não? Quatro de pentáculos, lado luz, tá, gente? O que que seria lado luz? seria o lado positivo, tá? O que que vocês aprenderam? É bem, meio que isso, mais uma, por favor. Seis de pentáculos, muito forte o número seis aqui, tirar mais uma. Ui! Voou, né? Voou, voou! Cavaleiro de paus. Sabe o que que eu sinto aqui, Sagitário? E no fundo do leque, o quatro de espadas e o três de espadas. Tá muito claro pra mim, que vocês aprenderam aqui, muito claro, não só dar valor e a valorizar, né? Dar valor, valorizar, as pessoas que realmente estão com vocês aqui, que realmente estão com vocês aqui, vocês aprenderam não só a valorizar outras pessoas, a valorizar a trajetória de vocês, mas vocês aprenderam ajudar quem merece, merece aqui, ser ajudado e quem quer. E vocês aprenderam a defender, a continuar acreditando nas ideias de vocês, a segurar aquilo que vocês criaram, e a defender a ancestralidade de vocês. É como se vocês estivessem hoje numa trajetória de tipo, sabe aquela coisa que o pai vira pra gente e fala assim, não, meu filho, você vai fazer isso porque eu fiz? Não, você vai fazer uma faculdade porque eu fiz? Eu acho isso legal até certo ponto, tá, gente? Eu não tô defendendo esse ponto de vista, mas é como se fosse um exemplo disso. Então, assim, vocês querem dar o melhor para alguém, para a família, para amigos, para, não sei, que realmente ajudaram vocês aqui, tá? E vocês estão protegendo aquilo que vocês estão criando e principalmente vocês estão aqui sabendo e conseguindo intuir de onde vocês vieram e valorizando isso, né? tem até uma música, para quem sabe me acompanhar no Instagram eu sou fã do Jonga, óbvio, eu não tenho que falar sobre isso assim, tipo, por que que eu sou fã do Jonga? Mas enfim, tem uma frase dele muito real que é o seguinte, não adianta você querer ir para um local, conquistar, é meio que isso, vou resumir, vou dar uma enxugada na frase, querer fazer coisas, comprar carro, movimentar tua vida, se você não sabe de onde você veio, se você não aceita tua ancestralidade, é isso, vocês aceitaram a ancestralidade de vocês, então aqui eu vejo vocês ajudando outras pessoas, vocês fazendo movimentos aqui muito favoráveis, que não tem a ver, como é que eu vou dizer? Porque esse quarto de ouros aqui não é uma energia tipo apego, nesse contexto não é não, eu sinto aqui o seguinte, cara, eu vou ajudar aquela minha amiga que por 10 anos a 15 anos, sabe aquela minha amiga que está sempre nos momentos mais difíceis, eu vou ajudar essa pessoa, porque essa pessoa me ajudou nos momentos mais difíceis aqui, estava comigo nos momentos mais problemáticos, não tem o mesmo de vocês fazendo esse movimento, e obviamente, olha aqui, vocês deixando uma situação emocional, se recuperando, pode ser que alguns descubram algum tipo de traição, ou estão muito machucados, ou tem alguma separação, alguém foi embora, a morte, uma finalização, as dúvidas acabaram também aqui com relação a algum contexto para muitos podem ter, pode ter a ver com filhos, vocês apegados a situações que envolvem família, que mais no lado positivo, ou seja, vocês indo até o final para lutar pelos direitos das pessoas que vocês amam, mas é aquilo, vocês vão ajudar quem faz por onde para ser ajudado, quem está com vocês por estátua, quem quer o teu dinheiro, quem quer só simplesmente estar ali, não, aqui eu vejo vocês assim, você entendeu minha história? Porque eu entendi, você quer estar comigo por quê? Você quer estar aqui na minha casa por quê? entende? Não é qualquer pessoa que vocês vão aceitar mais na energia de vocês, realce, por isso que esse mago com o mundo e o página de copas, vocês vão manifestando um novo início mais saudável, sabe, vocês vão manifestando novas amizades, novos trabalhos, e não é simplesmente recomeçar não, eu vejo um ciclo muito mais maduro, é como se esse mago com esse mundo fosse assim, eu sei de tudo que eu vivi, eu sei das pessoas que conseguiram me manipular, eu sei agora onde que eu vou manifestar cada coisa, então é isso, eu tenho todas as ferramentas, se alguém tentar prejudicar, sinto muito, eu já vou estar longe, a pessoa não vai conseguir, entendeu? Existe uma maturidade emocional, é isso, é isso, existe amor aqui, vocês sendo gentis com vocês, vocês impondo um limite aqui, e consequentemente, ajudando outras pessoas, tá? Vamos lá, para Sagitário, para quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, vou abrir com o Tarot da Bruxa Moderna, a gente vai ver agora o lado sombra, tá? Ou seja, aquilo que você ainda precisa enxergar, o fundo do deck a gente tem a Imperatriz, então, obviamente, já que a gente tá falando de lado sombra, vocês precisam reconhecer o próprio valor aqui, autoestima, de que tudo isso que você tá fazendo não tá sendo em vão, existe uma construção aqui de algo, pois é, nossa, só cartas negativas mesmo, pois é, Sagitário, seis de pentáculo, cinco de espadas, e cinco de ouros, pode ser, Sagitário, que tem algum contexto aí que tá pegando muito na sua questão financeira, ou tem um grupo de pessoas, uma pessoa, uma situação que tá tentando tirar algo de você aqui, mas aqui eu não sinto que isso vai acontecer, não, porque é aquilo, a energia que eu sinto é que como se vocês estivessem nessa coisa de tipo, vou selecionar quem eu quero ajudar, mas nesse meio tem uma pessoa específica que olha pra tudo isso que vocês estão se transformando, né, na pessoa que vocês são hoje, e estão assim, cara, mas eu fiz tudo pelo Sagitário, 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 é uma pessoa que com cinco de espadas tentou te ganhar a todo custo, tentou passar por cima, tentou fazer coisas negativas, então entra naquele processo de seleção, eu vou ajudar quem merece ser ajudado, quem faz por onde, quem não faz, eu deixo passar perrengue, sinto muito, porque é o universo que vai ensinar, não sou eu, entendeu? Eu não quero ser uma pessoa didática, sacou? Vamos lá, lado sombra, então, o que mais, Sagitário? Dois de Pentáculos, obviamente, parar de ficar se doando, tá? Tem uma energia muito forte aqui de vocês ainda gastando energia, desequilíbrio emocional, tá? Desequilíbrio energético ou se doando para mais de uma pessoa, mais de uma situação, a lua no fundo do deck, seis de copas de novo e rainha de espadas, dez de espadas, rei de copas, para muitos a gente está falando de relacionamentos românticos, para muitos a gente está falando de situações que envolvem o passado, de situações ocultas, passadas, mas, essas duas energias aqui me falam de um emocional aí, de alguém, podem ser vocês, tá? que está desequilibrado, tem que tomar cuidado aqui. Se for uma outra pessoa, se você não for de sagitário e está assistindo para alguém de sagitário, pode ser você. Então, aqui fala dessa importância do equilíbrio emocional e dessa coisa, assim, tem alguns sagitareanos ainda levando o passado para o presente, entendeu? Deixando que o passado interfira nos processos atuais, assim. Então, é isso que você cortar. E a lua me fala de situações ocultas e intuição também. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas eu vejo que isso está para acabar. Esse desequilíbrio aqui está para acabar, tá? Vamos lá, até mais. Eram duas, eu vou aceitar, né? Porque já está na sequência. Oito de pentáculos, tá? Dois de paus. Olha, eu sinto aqui que o lado sombra de vocês do lado que vocês ainda precisam lidar. Tem alguns sagitareanos aqui que não conseguem se desapegar energeticamente dessa coisa de eu doei tanto, fiz tanto e alguém não valorizou. Independente da área, tá, gente? Tem essa coisa aqui. Mas aqui o que eles estão falando é o seguinte, a pessoa deu o que ela tinha que te dar, você deu o que foi que tinha que ser e agora você não pode deixar de viver, você não pode deixar de fazer suas coisas esperando que essa pessoa mude. Você não tem que depender dessa outra energia pra nada aqui. Porque o Oito de pentáculos, eu vejo vocês precisando, dois de ouros, muitos trabalhando incansavelmente para um futuro, né? Própria vida, futuro, tudo isso. Entendeu, sagitário? Então é isso, vocês não podem deixar de recomeçar porque vocês têm tendências passadas. Então você não tem que sentar e resolver com ninguém. Eu sinto que você tem que resolver dependendo do contexto, mas você também não tem que parar a sua vida. É isso que eles estão falando, tá? Mas vamos, por favor. Boilemita. Momento de recolher, tem alguns sastarianos aí que é de energia de virgem. Se recolher perante alguma situação que ainda mexe com o ego de vocês, fazem vocês agirem de forma impulsiva aqui, tá? Então assim, é momento de expressar, tá? Momento de se expressar, momento de... Sabe aquela coisa assim, ah, eu quero ficar só final de semana em casa, não quero sair, não quero fazer nada e nisso você vê, assiste filmes que fazem você chorar, anota coisas, pinta. Eu, pelo menos, faço isso, né, gente? Eu tô dando um exemplo da minha realidade aqui. Porque é dessa forma que eu consigo botar pra fora aquilo que tá agarrado dentro de mim. Então é isso que vocês precisam fazer, momento de equilibrar as emoções, trabalhar o desapego, vocês estão trabalhando isso aqui, tá? Muitos sastarianos, outros já passaram por essa energia e já estão lá na frente. Muitos aqui, isso aqui tá muito claro, ajudar quem merece ser ajudado e o cavaleiro de paz com a iremita aqui, tá? Vocês aqui o seguinte, precisando entender tudo que vocês já viveram, veja tudo aí o que vocês passaram, o que vocês, a trajetória de vocês, tá? Não tem outra coisa. A trajetória de vocês aqui e aceitar quem vocês são, que eles estão falando isso, aceite quem vocês são. Usa namorados três de copas, quatro de copas. Pois é. Sagitário, não adianta, o que eles estão falando é o seguinte, não adianta tentar, tô sentindo muito sastarianos aqui sozinhos e precisando estar sozinhos, tentar um contexto, muitos estão vivendo uma relação de triângulo amoroso, ou amoroso mesmo, tá? Ou estão numa situação de triângulo amoroso que nem sabe, ou estão querendo dar uma chance pra alguém aqui, mas essa pessoa já tá com uma outra e vocês não sabem. Tem alguma coisa aqui que quando vocês descobrirem, vocês vão ficar frustrados, vão ficar mal. Então, o ideal é que vocês tomem decisões aqui, caminhos, escolhas, intuitivas, que vocês ajudem pessoas, se vocês se sentirem bem, que merecem ser ajudadas, que fazem por onde, que você não se responsabilize, tá? Mas que você não tem que se envolver tanto emocionalmente. Então, assim, eu vejo aqui vocês precisando ir à luta em busca das realizações de vocês. Bota isso na cabeça de vocês. Eu ajudo quem merece ser ajudado, certo? Eu vou tirar uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Vou tirar com o oráculo da grande mãe, essa história. Então, essa nova fase para 2022, a partir de agora, vocês vão se deparar com isso. Quem é que merece me ajuda? Quem é que realmente está fazendo por onde? Não vou perder mais tempo. A partir de agora, eu em primeiro lugar. Sempre, né? sempre. As pessoas que eu realmente amo em primeiro lugar e eu em primeiro lugar, enfim, meu filho, minha filha, enfim. Mas eu em primeiro lugar, tá? E quem está fazendo por onde, eu vou ajudar. Aqui não está assim, não se responsabiliza pela jornada do outro, tá? Com o oráculo da grande mãe, uma vibração, por favor, então, e duas. Obrigada. Eríneas e Pax. Lakshmi. Minha bandeira proclama a concórdia. Então, aqui existe uma aprovação já de Pax a respeito da tua trajetória, você tem que fazer o que é bom para você e honre suas origens. O que eu falei? Ancestralidade. E receba as bênçãos ancestrais. Sagitário, você tem que seguir um caminho, eu vejo muito seguindo um caminho solo aqui. Não tente se encaixar em contextos que você vai agradar muito ao outro. Não, você tem que fazer o que é bom para você. E Lakshmi. Sob minhas bênçãos obterás a prosperidade e o amor. Sendo verdadeiro, verdadeira com você, você vai receber do universo tudo aquilo que você merece. Sagitário, não tente se encaixar, não tente fazer pelo outro. Se alguém virar e falar, me empresta isso e no fundo você não quiser e você fizer, você vai estar errado. Porque não foi algo de coração aqui. E é o que eles falam, faça algo de coração, faça tudo de coração aberto, não porque vai ter uma troca depois, não porque a pessoa é legalzinha, não, faça de coração aberto que o retorno é muito maior para você, Sagitário. É isso, seja verdadeiro com você, certo? Quero desejar ótimas festas, boas festas, boa virada de ano, bom Natal para todo mundo e espero vocês em janeiro. Beijo. Tchau. Tchau.